FOTOS João Lima há praticamente 6 anos a vida de Sofia Ribeiro ficou virada do avesso com um diagnóstico de cancro da mama. Atriz foi à luta e nunca deixou de acreditar num final feliz, acabando por se tornar fonte de inspiração para muitas mulheres. Essa vontade de ajudar e apoiar levou a ser a protagonista, pelo segundo ano consecutivo, da campanha solidária que une a Intimissimi e a Liga Portuguesa contra o Cancro no âmbito de outubro. Rosa, Més de Consciencialização para a Prevenção do Cancro da Mama, no dia de festa esta edição, a marca italiana de vestuário já angariara quase 55 mil euros para a Liga. Um orgulho para mim poder dizer que faço parte e que contribuo para que haja mais esclarecimento, mais despertar para o tema do cancro e relembrar que temos de olhar para nós, revelou. Feliz, apaixonada e de bem com a vida, atriz, de 37 anos, eu nos por um passeio até ao Rocio, onde estava instalada a Unidade Móvel de Sensibilização para o Cancro da Mama, muito perto, da loja da marca italiana, que fica na Rua Augusta, onde conversou depois connosco sobre a fase feliz que está a viver ao lado do novo namorado, o empresário portuense José Valente Maia. A vlog, tu és, oui?